do analítico adverso, hoje eu vou dar um pouquinho mais de detalhes, a CBDA está seguindo uma linha que é a linha de não divulgar o nome, e eu explico o motivo para isso, gente, eu sei que a imprensa já divulgou, eu que tenho as minhas redes sociais, o meu site, eu vou poder divulgar lá, mas eu quero que as pessoas entendam que neste canal aqui, nós vamos seguir a linha da CBDA, perfeito? É uma informação que, se você quiser, você já sabe quem testou positivo. O que que acontece? Esse teste positivo foi no dia 18 de março, é o chamado teste surpresa. Esse teste surpresa, o resultado, a notificação do resultado chegou hoje às três e meia da tarde. Todos os resultados alcançados por este nadador nesta competição, seja eliminatórias e finais, ou seja, todos os resultados desde 18 de março, estão anulados. Então, por conta disso, a participação dele nas eliminatórias está anulada. Isso aqui não é um campeonato, gente, isso aqui é uma seletiva. Como é uma seletiva, não seria justo tirar a oportunidade daquele nadador, que é importante que se diga isso também, seria importante que nós dessemos a oportunidade para esse nono nadador ter a seletiva. E essa seletiva vai acontecer aqui. Gabriel Silva Santos vai disputar 100 metros de nada livre, aqui em um determinado dia, sozinho, vai fazer a tomada de tempo. Se ele fizer alguma marca que possa colocar ele no revezamento ou na prova individual, ele nada a prova. O Pipe Ribeiro é o dono da quarta vaga e vai para a Olimpíada. Coach, é uma informação que pode mudar tudo. Quem conhece o Gabriel Santos é um atleta de 47 segundos, 98 centésimos, o melhor tempo da vida dele. Ele foi um atleta que abriu o 4% livre dos Jogos do Rio 2016, que não pegava final desde Cisne 2000, quando foi medalha de bronze. Ele foi o atleta responsável pelo abriu o 4% livre do poderoso revezamento de 2017, vice-campeão mundial, junto com os veteranos Cielo, Fratos e Quereguini. É um atleta muito experiente no sem livre, muito experiente. Uma segunda chance para ele que vai acontecer muda tudo. Pode mudar revezamento, pode mudar a prova individual, pode mudar tudo. Ou pode não mudar nada. Ou pode simplesmente o quinto, Filipe, tomar a quarta vaga, nós temos só um nadador na prova, só vai ser um nadador na prova. Aliás, até pode ter o segundo, porque o tempo do Quereguini, do Campeonato Mundial de Guanju, pode ser utilizado para ele ser o segundo nadador da prova. Mas se o Gabriel... Mas é o Breno o segundo, do Brasil, não o Marcelo Quereguini. Mas o Marcelo Quereguini tem marca melhor que o Breno. Mas o Breno é o terceiro colocado e ele tem o índice A. Então é pelo... Quem é o segundo? Isso é interessante. Primeiro, importante isso aqui. Nós temos quatro nadadores que foram selecionados para o 4% livre, perfeito? Esses quatro eram da prova. Um dos nadadores saiu. Esse nadador está fora, certo? Abriu-se uma vaga no revezamento. Essa vaga no revezamento, ou ela é do quinto colocado, ou ela é do nono colocado. Isso é da prova, neste momento, uma é do nadador Pedro Spajari. A segunda vaga, ela vai ser do melhor tempo, e não do terceiro colocado. É do melhor tempo. Não necessariamente, coach. Desculpa. Talvez o Breno Correia bateu em terceiro, ele ganhou do Quereguini lado a lado, na final, que é onde vale. A vaga é do terceiro colocado Breno Correia. Mas você não pode usar o 48-74 como classificação. Ele não pode nadar à prova com 48-74. Você vai ter que usar o tempo de Guanju. Ele tem, ele foi finalista, fez 48-1. Perfeito, 48-11. E o outro tem 47. Você vai botar um nadador de 48-1 e deixar o de 47 fora. Com certeza, tem que colocar o que bateu na frente. Você não pode colocar o que bateu atrás. Não é viável isso acontecer, coach. Eu nunca vi alguém escalar para alguma competição, porque a vaga da prova não está sendo selecionada pela seletiva. Porque os dois não fizeram o índice aqui. Os dois não fizeram o índice. Ficou claro. Eu vou usar o pior tempo para botar na prova? Para mim não faz sentido. O que faz sentido é quem bateu na frente na seletiva, quem bateu na... Não ganhou a vaga na prova. Mesmo assim, coach, parece que a gente está retrocedendo. Ah, o cara fez o índice de não sei quantos anos atrás. Mas, Patrick, é o seguinte. Nenhum dos dois tem direito à prova. Nenhum dos dois tem direito à prova. Mas tem que colocar o melhor se tiver o direito. Então, a vaga é do Quereguinho. Então, desculpa. O melhor nadador de 100 livre é o Breno Correia, que bateu na frente, coach. Ele bateu menos de 48 horas. Chama-se Breno Correia. Exatamente. Eu acho que é uma discussão bacana que você está disputando o quem tocou na frente ou o tempo. Mas isso aqui, gente... Natação é quem bate na frente. Mas nenhum dos dois fez o índice, gente. Nenhum dos dois tem o direito da vaga. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois pode protelar a vaga. Vamos lá. Eu acho o Marcelo Quereguini, um nadador mais completo, acho um nadador... Não, não é mais completo. Ele tem melhor marca, gente. Ele tem o histórico melhor, mas o melhor nadador de 100 livre, ou melhor nadador de 100 livre, das últimas 48 horas, que é o atual, que é a coisa mais atual e não 1949, chama-se Breno Correia. Gente, não é 2049. É o Campeonato Mundial de Guanju, gente. O cara é finalista. O cara é finalista do Campeonato Mundial de Guanju. Os dois são finalistas. Os dois são. É, mas um é finalista olímpico, inclusive. O Quereguini é finalista olímpico, gente. A Olimpíada já foi há cinco anos, coach. Eu sei. Faz meia década que foi a Olimpíada, coach. O melhor nadador é o Breno Corrêa. Eu não posso classificar alguém que seja melhor por ter tempo pior. Eu não consigo. Eu respeito a sua opinião, mas eu não consigo dar uma condição, este é melhor, tendo tempo pior. Não, não é. Até porque 48.74 não é índice para a prova. E como 48.83, que foi o que eles fizeram aqui, nenhum dos dois tem nem direito à prova. Mas se eu for colocar, se for haver uma mudança, eu preciso respeitar aquele que tem a melhor marca. É a minha opinião. Então, mas vamos lá. Lembrando, nenhum dos dois fez índice, mas os dois têm índice. Correto. Nenhum dos dois fez, mas os dois fez. Correto. Como o Gabriel. Como o Gabriel também. Já que nenhum dos dois fez e os dois têm, a vaga é do melhor atleta. Isso é uma opinião, não é uma informação. Não, não, não. É uma opinião, não é uma informação. Não é informação. O melhor atleta é o que bateu na frente numa final. Nós continuamos falando a mesma coisa, eu acho que não vai pra frente. Você dá dor olímpico, classificado pra três marcas. E olha, viu, naquele 2008, foi o Thiago, não só tinha três, ele tinha cinco, porque ele também tinha o índice dos 100 e 200 costas. Só que ele só nadou três provas em Pequim.